Galera, bora lá, né, o One Punch Man 3 vai ganhar anime, né, em breve, foi anunciado aí que vai ser pelo DC Staff, eu reagi aqui no canal ao trailer, né, e falei um pouquinho sobre, eu tava pra poder assistir um vídeo do Marco, né, do Intoxianime, sobre essa questão, né, do One Punch Man, etc, mas acabou que passou alguma semana, eu não vi o vídeo, e aí eu resolvi deixar pra lá. Mas o Piscini lançou esse vídeo aí, hoje, né, sobre a nova temporada de One Punch Man, eu não sei o que ele vai falar nesse vídeo, mas eu acho que pode ser interessante a gente ver a opinião dele e também discutir um pouco mais sobre essa nova temporada de One Punch Man, né, que nem eu falei, né, quem quiser ver meu react lá do trailer, etc, eu não acho que vai vir bem animada, eu não acho que vai mudar, eu acho que vai continuar a mesma bosta da segunda temporada, né. E é até engraçado, porque eu postei no TikTok sobre isso, também no Shorts e etc, e o pessoal tá tipo, ai, o que que importa, pelo menos vai ter uma terceira temporada, tendo anime é o que me satisfaz, a segunda temporada nem foi tão ruim assim, vocês só querem animação boa e etc. Então, é uma questão meio doida, né, porque na época todo mundo falava mal, aí hoje em dia todo mundo fala, ah, mas pelo menos vai ter anime, né, então meio que, sabe, é um revisionismo histórico que rola na comunidade de animes às vezes, que é muito doida, né, então eu tô bem curioso pra ver qual vai ser a opinião do Piscini, né, que ele já fez um vídeo, né, falando bastante mal da segunda temporada de One Punch Man, que eu vi aqui também, quem quiser reagir, é mais antiguinho esse vídeo, então eu quero ver o que que ele tem a dizer agora. O homem de um soco só irá retornar na sua terceira temporada, e eu não poderia estar mais preocupado com isso. É, cara, eu também, mano, eu, 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 eu caí, né, do bait, né, porque na época existiam boatos, né, vazamentos, que One Punch Man 3 seria do mapa, né, mudaria de estúdio, né, e aí todo mundo ficou, ah, que bom, One Punch Man vai voltar a ser One Punch Man, né, vai ter animação boa, vai ter faculgar pra caralho! E no final, né, ele voltou pras mãos do DC Staff, né, e querendo ou não, né, a segunda temporada deu lucro, né, deu dinheiro, então, pau no cu de todo mundo, vamos botar o anime pra ser feito da maneira mais barata possível, mas que dê mais dinheiro possível também. Na moral, mano, é por que que tudo tem que piorar? Olha o que os caras vão ter que adaptar, vocês acham que eles vão fazer um bom trabalho? Não vão, não vão, mano, não tem como! É por isso que o One Punch Man, eu desisti do anime, né, eu tentei ver a segunda temporada, dropei, não rolou, pra mim é a primeira temporada e tá bom, nem o mangá eu leio mais, tá bom, primeira temporada, tá bom, ótimo, acabou ali, pra mim, tá ótimo, deu um soquinho na cara do Boros, acabou, finalizou, ótimo anime. Bom, hoje a gente vai tá falando aqui sobre a terceira temporada de One Punch Man, que até agora só saiu um teaserzinho, mas, sendo bem sincero, só ajudou pra me deixar ainda mais cabisbaixo do que eu já tava com esse anúncio. Então, antes da gente partir pras notícias ruins, se inscreve lá no meu canal secundário, que tem um conteúdo variado, épico, mané, caso contrário, vou levar todos vocês aí pra Era Rean. Bom, se prepara, mané. É. Mas, sem mais delongas, bora direto pro conteúdo. Bora. Bom, por mais que eu nunca tenha falado muito de One Punch Man aqui no canal, eu sempre tô citando ele aqui e ali em um vídeo ou outro, porque eu amo esta obra, mané. Tanto a ação quanto o humor são fenomenais, mané. Eu concordo, eu acho que o One Punch Man, ele consegue misturar duas coisas muito bem, né, tanto a ação quanto o humor. Eu acho que o humor de One Punch Man é legal, não funciona com todo mundo, né, no início não funcionava muito bem comigo, mas eu aprendi a gostar de One Punch Man com o tempo. E a ação também é muito boa, né, por quê? Esse tipo de anime, tipo One Punch Man, né, tipo Meshul, por exemplo, o mais atual, ele só funciona bem se tiver bons personagens, né. E se não tiver bons personagens, não vai funcionar, porque o personagem principal, tipo o Saitama, ele vai ganhar com um suco. Então não vai ter graça. Então a graça é ver os outros personagens ao redor do Saitama, por exemplo, lutando, agindo em alguma situação perigosa, etc. Porque aí sim a gente vai sentir a tensão, o drama e tudo mais. No caso de One Punch Man, tem ótimos personagens, né, e eu acho que o autor consegue lidar bem com a relação do Saitama e os outros personagens e também com os vilões. Então eu acho que funciona muito bem. É, o Genus é basicamente o protagonista shonen, né, de One Punch Man. Ele tá sempre tendo as lutas épicas, apanhando, perdendo, ganhando, ficando mais forte, treinando. Então de fato, né. Então One Punch Man, eu acho que ele tem o equilíbrio perfeito entre comédia e ação. Na minha opinião, a melhor obra do One, né, é Mob Psycho 100, né, é a minha favorita dele. Mas One Punch Man é muito bom também. O equilíbrio perfeito tem os seus defeitos aqui e ali, obviamente, tá ligado? Mas as qualidades são tão altas que eu consigo até ignorar alguns desses defeitos. Só que assim, né, rapaziada, adaptar o One Punch Man já é uma parada difícil só pela arte do Yusuke Murata. Que, na moral, mano, né, isso daqui é uma obra-prima em formato de mangá. Mas a história em si de One Punch Man também é uma parada muito difícil de se adaptar. Já que desde a primeira temporada, é caos atrás de caos. Porque o One Punch Man, mano, é o tipo de história que ao mesmo tempo que a gente tem o Jack Hama depois de tomar muita bomba... Tem ele. ...do nada vem, sei lá, violência animal. Isso sem contar o fato... E o que isso tem a ver, necessariamente, com adaptar a história ser um problema? Tor Saitama, tá ligado? Porque como ele é um ser extremamente forte ao nível de... Não entendi a lógica do Piscina aqui, nesse caso. ...ser estúpido. Os vilões dele também têm que acompanhar essa força, saindo de criaturas extremamente fortes como... Não, necessariamente, né, é o que eu tô falando, né. O One Punch Man, a gente pega o caso ali do Rei dos Mares Profundos. Ele é um caso ótimo. Ele aparece, ele causa tensão, ele luta com vários personagens, luta com genus, derrota todo mundo. Se demonstra um personagem forte. E aí você fica tenso. E tu fala, pô, será que o Saitama, dessa vez, vai derrotar com um soco? Será que vai dar uma luta de verdade? Será que o Saitama, dessa vez, vai ser ameaçado? Aí o Saitama vai lá e ganha com um soco. Pá! Aí tu fica, tá, beleza. Aí chega o Boros, bota pra quebrar, zaralha todo mundo e tal. Aí tu fala, não, mas aí o Saitama, ele vai ganhar com um soco só, né. Porque ele ganhou de um soco do outro cara, vai ganhar do Boros. Aí com o Boros, ele dá um soco no Boros, não derrota de primeira. Aí tu vai falar, caralho, temos uma luta agora? Então eu acho que o One Punch Man, ele funciona muito bem quebrando expectativa. Eu acho que a graça de One Punch Man é quebrar a expectativa do leitor. Ele sempre traz algo que o leitor não tá esperando, né. E essa é a graça, na minha opinião. O Boros já era na primeira temporada, mas na terceira, mané, a gente vai ter uns bichinhos simples. Assim, facinho de animal, uma porra dessa. Sem contar o Garou, né. Que, assim, spoiler aqui, mas o maluco vira uma entidade cósmica, irmão. Ele vira. Vai se foder, hein. Ok, ok. Mas por que que eu tô falando tudo isso, tá ligado? Já que, sim, animar essas lutas em escala cósmica é uma parada bem... É impossível, né. Ainda mais com o grau de detalhes dos monstros, etc. É impossível fazer o que foi feito na primeira temporada. A primeira temporada de One Punch Man, ela é uma junção de bons fatores, né. O produtor de animação era um bom produtor de animação. Que conseguiu reunir grandes nomes. O diretor era o Shingo Natsumi. Que é um dos diretores mais relevantes de anime que tem no Japão hoje em dia. Então ele conseguiu atrair muita gente pra poder animar. Era a Madhouse, então a Madhouse deu os recursos necessários pra poder fazer a animação C da forma que era. Só que o que aconteceu, né. Acabou a primeira temporada. Essa equipe que tava em One Punch Man foi fazer Buggy Pop, né. Buggy Pup. O remake, né. E aí os empresários que encomendaram o anime provavelmente pressionaram pra poder ter uma segunda temporada logo. A Madhouse falou que não ia rolar, porque a equipe tava focada em outra coisa. E aí eles foram e venderam, não. Pegaram o anime e botaram pra outro estúdio, que foi o DC Staff. Deu no que deu. Só que no final deve ter dado lucro, né. E aí... Eles só fizeram o mesmo, né. Sem nem se preocupar muito. Bem desafiadora. Mas não é como se a gente nunca tivesse tido um anime fazendo isso antes e fazendo muito bem, né. O estúdio que vai animar essa temporada é o JC Staff. O mesmo estúdio que animou a segunda temporada. Exato. E o DC Staff eles não têm, sabe. Uma equipe boa pra produzir bons animes de ação. É um estúdio muito limitado. É um estúdio que produz muita coisa. E eles não têm bons animadores de ação. E a segunda temporada de One Punch foi uma catástrofe. Tanto em produção, quanto animação, quanto trilha sonora. Quanto tudo, 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 tudo. Essa segunda temporada. Essa daí mesmo. E isto já me causa uma preocupação amaldiçoada, rapaziada. Mas vamos falar aqui rapidinho do teaser que saiu. Bom, nesse teaser aqui a gente só tem um trecho da luta do garoto. E esse teaser, ele é pre-made, né. A animação que tá nesse teaser não necessariamente reflete a animação que vai ter no anime. É um teaser que foi feito pra divulgar a terceira temporada. Só que na minha opinião, até nesse teaser, que eles poderiam ter feito algo muito além. É, tipo, é uma animação ok, mas não é nada que, tipo, nossa, foda. É um bagulho tão, sabe. Eu olhei pra isso e falei, hum, desanimou, sabe. Eu falei, putz, caralho. Não vai ser bacana, né. Contra o Royal Reaper e o Buggy God, que são uns bichinhos bem fortes até. E a luta em si, ela até que tá bem bonitinha, tá ligado. Ainda tem aquele visual da segunda temporada, tá ligado. Mas essa estética da segunda temporada é muito feia, né. Essa identidade visual que o One Punch Man ganhou na segunda temporada é muito feia. Porque o One Punch Man, na primeira temporada, era tão bonito. E aí ele foi pra segunda temporada e murchou, tá ligado. Você vê isso daqui, você consegue falar que foi o mesmo estúdio que tá animando. E assim, nessa cena aqui, onde o garoto tá usando a técnica dele, ela não tá mal feita nem ruim. Longe disso, tá ligado. Eu só imaginava, por ler no mangá, essa técnica dele aí sendo um pouco mais fluida do que isso. Ela ainda tá um pouquinho travada, já que o... Não vai ser, meu querido. Lamento te informar. Já disseram que vai ser o diretor? Pô, cara, o diretor não foi acreditado, né. O diretor não foi acreditado no bagulho, mano. Então não dá pra saber qual que vai ser o diretor da terceira temporada. Aparentemente não vai ser o mesmo da segunda, né. Mas e aí? Tá ligado? Quem que vai ser o diretor? Por que o cara não foi acreditado? O cara não quer que o nome dele seja relacionado ao One Punch Man? O que que houve? É um bagulho que gera incerteza no fã, tá ligado? É meio doido isso. Eu aceito alguns problemas e decisões da Steph pra algumas coisas. Mas vamos concordar aqui. Aquela textura de metal nos pessoais era tenebrosa? É. Tem várias decisões artísticas na segunda temporada que são tenebrosas, mano. No mangá rola aquela distorção dos braços do Garou pra... A animação do mangá, ela é mais fluida do que a da segunda temporada, eu concordo. Pra deixar a técnica com essa impressão mesmo. Mas no geral, a luta tá bem interessante. Não tem muita coisa pra reclamar aqui. E outro ponto bem importante é que essa luta não tem efeitos sonoros. É, porque, né, não tem efeito sonoro do CS sendo usado. Graças a Deus. Porque eu juro que se eu ouvir mais um som de arma numa luta de One Punch... Tomado mesmo. Só que também, vamos com calma, rapaziada. Porque isso daqui é um teaserzinho de dois minutos. A gente já teve vários outros exemplos de animes que começam muito bem. Ou tem uma luta aqui e ali bem bonita, mas o resto do anime é... Não, é aquilo que eu falei, né? O que tá nesse teaser não vai estar no anime. Não reflete o que vai estar no anime, sacou? É um teaser pre-made. Eles podem usar o teaser pre-made no anime? Pode, sei lá. Mas não necessariamente reflete que o anime vai ser daquele jeito. Sacou? É Saitama cabeçudo, tá ligado? Então a gente ainda não consegue dizer se a qualidade que a gente tá tendo nesse teaser vai ser a mesma qualidade pra todas as lutas, todos os momentos no geral do anime. Só que assim, rapaziada, o que me preocupa de verdade aqui é ver que a J.C. Step tá voltando pra fazer essa terceira temporada... Depois das decepções da segunda e também porque a terceira temporada é a mesma que a gente vai ter. O Saitama saindo na mão contra o rei dos monstros Zoroti. O Garou saindo na mão com ele também. Vários heróis menores enfrentando monstros ou até heróis Rank S. Vai ser uma merda. Desculpa. É, vai ser uma merda, galera. Eu acho que, tipo assim... É, lê o mangá. A experiência vai ser melhor pra você. Eu acho que... Deve ser muito triste, mano. Tá ligado? Porque a primeira... Cara, é... One Punch é uma parada bizarra. Porque a primeira temporada, ela funciona de uma maneira perfeita. A animação é boa, a direção é boa, a trilha sonora é boa. Tudo é muito bom na primeira temporada. E aí, os caras tinham na mão deles um produto que eles poderiam expandir de uma maneira fenomenal. Eles poderiam fazer filme de One Punch Man. Poderiam fazer spin-off. Poderiam fazer a porra toda. Porque One Punch Man ficou famoso, furou a bolha. É o tipo de anime que fura a bolha, One Punch Man. Eles só resolveram fazer um downgrade idiota. E jogou pra DC Staff, foda-se, vamos fazer logo pra ganhar mais dinheiro. Eles poderiam ganhar dinheiro de outras formas, tá ligado? Mas sei lá, mano. É uma loucura. Dizem que essa pressa toda foi pra poder divulgar o jogo. Que estaria sendo lançado na época, pela Bandai, né? Eu acho que é da Bandai. E aí, é meio que a Bandai forçou uma barra pra poder ter um anime logo, uma temporada logo, pra poder divulgar o jogo. E o jogo divulgar o anime e tal, e etc. E deu no que deu, né? Entendendo de quantos episódios essa temporada tiver, eu não acho que a gente vai chegar a ver a luta do Saitama contra o Garou. Quando ele vira aquele bichão Cosme quadrisudo. É um jogo tenebroso, tá vendo? Só que se for o caso da gente realmente ter essa luta, eu duvido que ela vai ser bem feita, tá ligado? Pelo menos tão bem feita quando a gente tá imaginando que vai ser. Já que só de ver o nível das animações feitas por fã que a gente tem por aí no YouTube, os caras vão ter que sacar de uma animação malandro, inimaginável, tá ligado? Principalmente porque essa temporada vai ser luta atrás de luta, tá ligado? E a J.C. Steff não tem uma equipe boa pra poder animar cenas de ação, pô. Vai ser essa merda aí. Se você pegar o mangá pra ver, você vai ver que são vários e vários capítulos de vários personagens diferentes saindo no braço com monstros ali. E é por isso que eu tô com tanto pé atrás, com o J.C. Steff tá voltando... Mitty, eu quero que se foda, mano. Eu gosto de One Punch, mas de qualquer forma, foda essa animação. Otaku é tudo lixo mesmo, né, mano? Coloca logo uma animação basiquinha e pronto. Um anime não é definido só para animação, porra. Tipo, anime, meio que a principal coisa dele é a animação, né? Porque é audiovisual, né? Então, se a animação é uma merda... Meio que, né... Fica difícil, né, assistir, assim. É mais fácil ler o mangá, né? Que é o material original, né? É porque eu paro do princípio, né? Que se a adaptação não consegue, de alguma forma, se aproveitar do audiovisual, que é outra mídia, para poder melhorar o produto ou transformar em algo mais interessante, para mim não serve. Aí eu vou e leio o mangá. Se eu pedi ajuda, né? Tenho certeza. Já que se na segunda temporada, que nem tinha tantas lutas assim, quando a gente para para comparar com as lutas que vão ter na terceira e os malucos já decepcionaram a gente pra caralho, eu, sinceramente, não consigo ficar muito positivo. É, eu acho que vai dar merda, Piscina. Estou contigo nessa. Deixando bem claro. Para quem está confuso pensando, ah, mas não era o estúdio mapa que ia animar? É, então, né? É aquela parada, né? Vários vazamentos, gracinhas de Twitter, tudo bait, galera. Eu, caiu no mito, estou contra bait. Você aí, que fica fazendo bait no Twitter, você é um merda! Você é um merda! Tá? Você merece pegar cachumba e ficar com um saco gigante arrastando no chão, seu filho da puta. Então, não. Porque aquilo era um boato, tá ligado? Quem vai animar o JC e o Steph mesmo? E graças a Deus, na verdade. Porque vamos combinar aqui, né, rapaziada? A Jujutsu Kaisa já está marcada para voltar ou em 2025. Não, mas aí também, Piscina, veja bem. O One Punch, ele poderia ter uma outra Steph. Poderia não ser a Steph de Jujutsu. Poderia ser a Steph de um vilã de saga da vida, né? Poderia funcionar. Poderia ser a Steph de qualquer outro anime. Não necessariamente precisa ser a Steph de Jujutsu, de Chansomé. Aí também é uma correlação, é boba, né? Doro Redouro vai ser mapa. É que Doro Redouro usa a Steph de Attack on Titan, né? Ou melhor, Attack on Titan usa a Steph de Doro Redouro. Então, agora que Attack on Titan acabou, dá para Doro Redouro voltar. Estude o mapa ali, descansar um pouco. Deixa os animadores ir para casa. Na moral mesmo. Animador é tudo safado! Já falei isso aqui. Animador é tudo safado. Tem que botar para animar mesmo. Eu quero é sacugar. Que se foda. Eu quero animação bonita. Animação bonita! O cara é pago para desenhar. E ainda está achando que tem jeito de descansar? Tu desenha, irmão. Tu pega um lápis na mão e vai... Vai trabalhar! Vagabundo. Eu quero animação bonita. Ai, mas eu não posso ir para cá. Não! Vai trabalhar! Vai trabalhar. Tudo safado! Tempo para dizer para a gente se essa temporada realmente vai ser boa. Realmente vai valer a pena de se assistir. E eu recomendaria... Paulada neles! Para vocês ficarem com as expectativas lá embaixo, tá ligado? Fuma um cigarro que passa! Ai, eu estou cansado! Cannabis neles! Para dar uma relaxada! Porque eu não acho que essa vai ser uma temporada muito diferente da segunda. O que do fundo do meu coração eu espero estar errado, tá ligado? Eu espero que essa temporada seja maravilhosa. Que a gente não tenha o Orochi em CGI. Orochi! Eu ia ficar... Qual que é o problema dele com o cantor Orochi? Não entendi. Nossa! Eu ia ficar maluco das ideias. Por que para quem... É, mano. Porra! Ai, eu estou... Eu estou cansado. Vai beber Monster, filha da puta! Aqui, ó! Aqui, ó! Ó! Tem Monster! Ó, Monster! Ó, Monster 1! Cadê? Tem mais aqui nessa porra! Ó, tem Monster 2 pra você! Tem mais Monster aqui! Cadê essa porra? Ó, Monster pra caralho aqui! Ó, quer... Porra! Vai beber Monster, filha da puta! Enfila o teu cu essa latinha e vai animar o seu arrombado! Ah, cada... Porra! Eu estou aqui fazendo live enchendo o cu de energético pra poder trabalhar pra vocês e... E... E ninguém me valoriza essa porra! Né? É... Animador não pode fazer essa porra! Aí vai pro Twitter reclamar! Ah, é porque eu concordei em trabalhar numa produção abusiva e fui... E... E... E fui assediado no trabalho! Me obrigaram a trabalhar mais do que devia! É... É... Assédio trabalhista é crime! Filha da puta! Você concordou em trabalhar no mapa? Tem mais que se fuder mesmo? Ah! O caralho! O que a gente quer? Tudo vagabundo! É ver os bonecos se batendo ali com uma animaçãozinha boa, tá ligado? É só isso! Não é nem pedir... Ah, eu quero ir no banheiro! Irmão! É igual... Show do cantor Fiuk! Bota a fralda e faz xixi nas calças! Muito! Então não se preocupa! Vocês podem ter certeza que eu vou ficar que nem um urubu em cima... É ironia? É... Não sei, né? Depende, tu é fã de Jujutsu? Porque se for, talvez a sua interpretação de texto esteja na merda! É uma dessa temporada nova esperando a carniça que vai sair daí! E eu obviamente vou assistir e trazer aqui no canal pra vocês futuramente! Mas por hoje, rapaziada, era isso que eu tinha pra falar aqui e avisando pra vocês que amanhã... É, eu mesmo faço live de fralda! Me urino todo! Quando eu tô com vontade de urinar! Né? E nem por isso eu fico reclamando! Né não? Você já viram alguma vez eu reclamar aqui tipo... Ai, guys! Ai, guys! Eu tô aqui todo urinado! Tô aqui todo mijado! Nunca falei nada! Nunca falei porra nenhuma! Tô aqui de fraldinha! Tu tá mijando agora? Tá quente o meu quarto! Tá geladinho que eu liguei o ar condicionado? Eu dou uma urinadinha assim, ó! Uh! Fico quentinho aqui embaixo! Quentinho, quentinho, quentinho! Ó, ó! Uh! Caralho! Esquenta tudo! Tá entendendo? Na fraldinha, irmão! E tá tudo bem! Tem um piniquinho aqui embaixo! Ai, mas você tem vontade de cagar! Tem uma lixeira, irmão! Tem a lixeira aqui do lado, tá ligado? Vira a bundinha... Deu uma cagadinha! Tá ligado? É isso, irmão! Tá tudo bem, cara! Vocês têm que fazer essa porra, tá ligado? É assim que funciona! É trabalhar nos baixos dores, irmão! Essa é a porra lá do apresentador do SBT! O Dudu! O Dudu! Cagou no micro-ondas! Por que eu não posso cagar na lixeira, porra? Saiu o vídeo falando do Anime Awards, tá ligado? Eu não vi nada dele ainda! Eu estou extremamente curioso! Então... Eu vi coisa do Anime Awards! Só reagir! Pode ir lá no meu... Canal ver! Meu vídeo! Vou ver o do piscina também! Porque, né? Nós quer dinheiro! Vocês vão ver meu react aí! Coringano! Muito provavelmente! Pra quem ganhou essa merda! Mas antes de ir, eu gostaria de agradecer aos digníssimos! Os membros do canal! E é claro... West GGRT! West GGRT! Bom vídeo, hein? Gustavo Escaixa na lixeira do Meet! Chocolate nele! Vai conhecer o meu chocolate ao leite, safado! Bom vídeo, hein? Adorei, adorei, adorei! Bom papo sobre o One Punch! Várias mitadas de Gabriel Perecini! Bom... A voz mudando do nada é muito foda! É bom demais! Bom demais! Bom demais! Ótimo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.